Se tu pega o moleque, tu pega o moleque Fazer dinheiro Fazer dinheiro É 5 por dia É 5 por dia Ah é tu que bate É 5 por dia É 5 por dia Fua mãe É de hackear nessa miséria Para fazer outra pessoa Então galo cego é mãe Não me estresse Não me estresse Não me estresse Tem até moleque gritando para você que é o tabaco da mãe É uma desgraça Cadê o chapéu? Cadê o chapéu? Ei Eu falei Aqui é uma formação de quadrilha Só tem pai de família Só tem pai de família Só esse aqui Não me estresse Não me estresse Não me estresse É 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 oi 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 oi